Sempre costurando o peito, moço sem respeito, procurando paz Já andei por vias tortas, me bateram portas, já penei demais Tenho um maço de receios quando durmo direito onde está meu lar Mas se te encontrasse hoje, ao menos essa noite, eu te chamaria Pra dançar Pra dançar Pra dançar Sério, tô tão vago, tão azul, dias todos arrastados Vibe de último trago, tão fardo, isolado Mas porque apaixonado, cada dia mais achatado Mas é nisso que eu me agarro no passado Nas lembranças quando eu tava um rolazinho Caso amigo e os amiguinho, a grana não me quer sim E agora é assim, na carteira tem din-din Pra eles também, pra mim é good vibe Então sigo no desvio, queimaram todo o pavio E quanto mais eu lembro do calor que foi Mas eu sinto frio Sempre costurando o peito, moço sem respeito, procurando paz Já andei por vias tortas, me bateram portas, já perdi demais Tenho maço de receios, não durmo direito onde está meu lar Mas se te encontrasse hoje, ao menos essa noite Se te conheço hoje, queimμέra Pra dançar Papą Pra dançar Pra dançar Pra dançar É, 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 é Pra dançar A, 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 a Meu peito se aperta, mas eu digo sim As chances aumentam pra você e pra mim E assim tão calminho eu te perdi no horizonte De frente o fronte me levou pra longe Sem par, no deserto a seguir Sem destino, pergunto Energias a fluir e de longe eu te observo A espreita desse peco de esperança nessa dança Então sigo no desfio, queimaram todo o pavio E quanto mais eu lembro do calor que foi Mas eu sinto frio Sempre costurando o peito, moço sem respeito Procurando paz Já andei por vias tortas, me bateram portas Já vendei demais Tenho maço de receios, não durmo direito Onde está meu lar? Mas se te encontrasse hoje, ao menos essa noite Te chamaria Pra dançar Pra dançar Pra dançar Pra dançar Pra dançar Pra dançar E aí E aí Pra dançar Pra dançar Pra dançar